Não, 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 não. Seus vagabundo. Não, 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 não. Eu vou morrer. Não, não, eu vou morrer agora. E galera, se liga só nesse recado. Todo mundo me pergunta qual editor de vídeos que eu uso e eu quero recomendar pra vocês um editor que é muito intuitivo, muito da hora pra vocês produzir o vídeo de vocês. Que é o Wondershare Filmora. Filmora reúne todos os recursos profissionais de edição de uma maneira muito fácil de usar. Uma das funções mais absurdas que eu vi no Filmora é a de criação automática, que praticamente edita o seu vídeo sozinho. Essa função fornece até 115 modelos de vídeos completos e basta você adicionar seus arquivos de gravação pra criar um vídeo completo em apenas alguns minutos. A inteligência artificial do programa vai escolher os melhores momentos e criar um vídeo pra você. Isso deve ser perfeito pra quem quer editar as suas highlights de alguma gameplay, por exemplo, e não sabe editar muito bem. Outra coisa que só quem edita sabe como é chato e que o Filmora faz sozinho é sincronizar o áudio da câmera com o do microfone. E pra quem não tem PC pra editar os vídeos, existe também o Filmora Go, que é o aplicativo do Filmora pra celular. O Filmora Go tem vários efeitos perfeitos e fáceis de usar pra deixar o seu vídeo muito mais divertido e na palma da mão em qualquer lugar que você quiser editar. Se você tiver interesse em saber mais, eu vou deixar todos os links aqui embaixo do Filmora e do Filmora Go pra você baixar. E também do canal do Filmora, que tem várias dicas e tutoriais pra você editar os seus vídeos. Então, ó, links na descrição e muito obrigado, Wondershare Filmora, por patrocinar esse recado. E é isso aí, Nobreza Studios. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de nobreza causa aqui, mano. Esse mod caótico que hoje... Nossa, o jogo tá com lag. Esse foi o primeiro efeito aqui. Esse mod vai causar aqui, mano. Vocês entenderam a piadinha? Já começamos bem aqui, ó. Olha a vozinha dos caras. É que, pra vocês entenderem, né? Esse efeito que entrou aí faz o jogo ficar com lag. Ele tá com lag. E é isso. O que aconteceu? Entrou o efeito de passar a missão, mas... Como assim? Mano, tá bizarro isso aqui. E a câmera do jogo bugou também, né? Sei lá. Nossa, mas o que é isso? Duplicou, olha lá o switch. Nossa, mano. Esse é o lag causado. Coisa louca. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Olha lá, ó. Cagou tudo. Galera, é o seguinte. Se... Ué, olha o céu como é que tá. Não! Já começou assim? Ah, bicho. Já começou assim já, então? Eu quero falar pra vocês que se por acaso sai algum palavrão aí durante o vídeo, por favor, foi mal, né? Mas, infelizmente, né? O vídeo aqui não é pra pessoas sensíveis, né? Ah, um Hydra aqui. Valeu. Infelizmente, não é. Eu gostaria que fosse pra pessoas sensíveis também, né? Eu gostaria que todo mundo assistisse. Pessoas sensíveis. Pessoas, né? É... Normais. Só que... Infelizmente, alguns palavrões vão sair no calor do momento da gameplay. Alguns palavrões podem saírem. Então, já tô deixando vocês cientes. Eles estão atirando aqui em mim. Solta isso aqui, assalta isso aqui, ó. Solta isso aqui, ó. Pode se pistar. Solta. Nossa senhora. Olha os tiros, mano. Eu fico puto de verdade. Não! Solta isso aí, ó. Meu Deus. Caraca, olha o tanto de Hydra. Nossa, fizeram uma barreira ali na ponte, olha. Caraca, fizeram... Pera aí, eu não consigo ver. Ai, meu Deus do céu. Ó, ó, ó. Quer ver, ó? Ó, munição infinita agora. Tem que ter bala... Nossa senhora! Não dá, não. Não! Nossa, mãe... Aí, ó, a Growth me ajudando a morrer. A Growth pazinha me ajudando ali. Os pedestres vão me atacar. Entra na missão, CJ. Vamos, 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 vamos. Os pedestres estão me atacando aqui. É, esse aí já iria me atacar esse... Esse bandidão aí já iria me atacar de qualquer forma, né? Eu sempre erro o caminho pra ir nessa garagem, hein? Sempre. Desde a época do Play... Susto, mano. Susto! Tava falando do nada, entrou esse FOV do Quake, hein? FOV. Eu... Desde a época do Play 2 que eu erro o caminho dessa garagem, hein? É impressionante. Mas beleza, tamo chegando já. Chegando na garagem aqui... Meu Deus. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vambora. Ah, volte... Ah, tem que voltar. Beleza. Então abre... Nossa, isso aí gasteu, cara. É, vamos personalizar ele aqui. Vai, vai. Acelera, mano. Acompanha, loco, 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 loco. Deixa eu ver aqui. Pintura 1. Vai essa mesmo. Ah, mano. É isso. Não vou mudar nada. Vou botar um nitro, talvez. Tem dinheiro pra isso? Eu tenho. Eu tô... Eu ganhei dinheiro ali. Esqueci que eu ganhei dinheiro. Ah, tá. Não, não era pra ativar o nitro agora. Tá, beleza. Cadê a missão? Ah, tá, 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 tá. Cadê a missão? Será que desativa... Ah, desativou as marcações ali do mapa. Eu nem lembro onde era. Peraí, onde que era? Ah, não vai ter como saber, né? Era pra cá, né? Que era uma... Acho que é uma corrida, não é? Sei lá. Ah, mano. Nem lembro mais. Só sei que... Eu não sei agora, porque ele desmarcou os... Os bagulhos ali. Meu chapelão. E agora? Desmarcou ali o negócio da tela. Ai, ai, ai. Eu não sei nem aonde eu tô indo, mas beleza. Vamos fingir que eu sei. Ah, p***. Eu tô te ouvindo agora, garoto. E eu tô te ouvindo de você actuar como você me ama. Eu posso ver quem eu quero ver. Por quê? Deu reload. Ah, bicho. Pelo amor de Deus. Olha o céu como é que tá. Ficou assim preto. Por quê? E o carro não tá aqui. Ah, o carro do Switch não tá aqui. Eu tenho que pegar. Ai, vou voando até lá. Porque tá foda, mano. Tá foda, meu irmão. O céu do jogo tá preto. Tá que nem aqueles jogos de Play 2, quando você não configura direito no emulador. O black, tá ligado? E aí fica... Fica com o céu preto. Burn out, o black é assim. Você não configura ele direito no emulador, ele fica com o céu preto. Olha lá. Ah, voltou agora. Beleza. Vamos lá, então. Pelo amor de Deus, mano. Puts. Grila, velho. Essa missão aqui vai ser chata, hein. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela melhor no teclado. Ou no... Coisa aqui. Vamos ver. Ah... Ah, sei lá. Tá tudo qualquer coisa aí. Nem sei. Só quero passar isso aqui. Puta, que missãozinha é do que ele. Vamos ver. Missãozinha. Eu quero só ver quando entrar os efeitos ali. Vamos ver. Será que o teclado é melhor? Ah, é com o teclado que tá aqui. Ué. Tá bom. Vamos ver. Ué, não tá indo por quê? Será que é o direcional do controle? Deixa eu ver. Ué, não tá indo por quê, mano? Oxi. Ué. Ai, eu na... Ai, 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 ai. Que que é isso? Ah, é o outro... Ou... É com esse aqui, ó. Ai, puta merda. Perdi mó tempo ali agora. Me lasquei. Mas vamos lá. Vamos lá aqui. Sou brasileiro. Não desisto nunca. Vou até me concentrar aqui. Não vou nem falar muito, não. Porque, mano, essa missão aqui é ordinária, velho. E eu tô jogando no controle. Ah, não! Peraí, errei até o negócio aqui. Ah, bicho! Ah, eu não acredito no que aconteceu, mano. Meu Deus do céu. Mano, isso que é foda, né? De jogos de antigamente, que não tinha um checkpoint. É, né? Aí vai ter uns que vai falar Ah, mas checkpoint é pra... Ah, não sei o quê. Não, mano. Nesse caso aqui, você perde o negócio ali e você tem que voltar tudo de novo. Uma coisa que eu, tipo, nem queria fazer até... Nossa, que susto! Estourou o bagulho. Olha só! Tá estourando os pneus do carro. Ah, bicho. Uma coisa que eu nem queria fazer, tá ligado? Então, eu tenho que voltar tudo de novo. Aí isso era foda. Nesses jogos mais antigos. E eu não vou perder esse tempo, não. Eu vou é zarpar assim, ó. Voando assim mesmo. Sou malandrão, Jão. Vou é voando assim. Tô nem aí. Quero que se lasque. Eu faço o meu próprio checkpoint. Olha só! Vamos ver agora como é que vai ser essa parada aqui. Olha, estourando o pneu do carro. Olha só, dando os tiros ali. Tá, 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 tá. Não quero saber disso, não. Não quero saber. Vamos logo, vai. Tomara que não atrapalhe minha dança aqui agora. Jesus, amor. Vai, vai, vai. Nossa, quase que bateu na senhora ali. Olha! Começou já no talo, já. Beleza. Ah, mano! O que que é isso? Por que que tá... O negócio tá teleportando ali? Ah, é PowerPoint apresentação. Meu Deus. Olha, vai. O carro vai invadir a tela ali. Olha como é que tá rolando o negócio. Tá, vai, vai. Pra baixo. Pra baixo. Pra baixo. Mano, eu tô fazendo no tempo. Cima, 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 lado, o outro, lado, o outro, lado, baixo, cima, baixo, cima. Nossa, o carro indo ali confunde, mano. Tipo assim, eu tô olhando a seta aqui, só que quando estoura o pneu do carro, eu tomo um susto e, tipo assim, não consigo ver direito. Ah, beleza. Vamos lá. Não quero nem olhar pra ver quanto que tá a pontuação, senão eu vou me perder aqui. O jogo todo travado, mano. A apresentação de PowerPoint. Agora complica um pouco aqui. Ah, ah, cima, 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 vai, pro lado. Vai tomar no c... Na moral. Eu vou pausar aqui, na moral. Mano, vai tomar no r... Sério. E a mulher ficou ali comigo, olha lá. Ué! Continuou, olha lá. Só que eu não consigo ver o que que tá acontecendo. A mulher tá ali no carro comigo. Como assim? Mano, como assim a mulher... Bugou o jogo. Tipo assim... Nossa, olha lá. Bugou, eu tô dentro da missão, só que eu não... Olha lá. A mulher tá dentro do carro. Eu não consigo sair daqui, olha. Olha que da hora. Que louco. O que é isso? Não consigo sair daqui, olha. Olha lá. É como se ele estivesse dentro da missão. Preso dentro da missão. Olha lá. A mulher continua ali comigo. Daorona. Felizona. Ai, meu Deus. As ideias do jogo. Olha lá. Fiquei preso dentro da missão. Ha, ha. Ah, mano. Mas eu quero sair daqui agora, né? Tá foda, bicho. Quero sair daqui. Olha lá. A mulher dentro do carro ali comigo. Eu não consigo sair. Travou aqui, olha. Deixa eu ver se eu consigo sair do carro. Ah, eu saí do carro e eu consegui. Beleza. Ah, bicho. E agora? Travou? Beleza, o jogo explodiu. O jogo explodiu. Simplesmente não travou. Bugou tudo por causa do efeito ali. Bugou já, era. Bugou geral. Então é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Não, brincadeira. Vai continuar essa missão. Nem que eu mude meu nome. Essa missão vai continuar. Ah, agora não. Não, agora tá bom demais. Mano, eu não vou conseguir ver nada. Tela de DVD agora entrou o efeito. Não consigo ver. Caramba. Não, não tem como. Não vai ter como fazer a missão desse jeito. Eu não vou conseguir ver o que tem que fazer na tela, mano. Tem que esperar acabar esse efeito e torcer pra que não entre nada pior do que ele, né? É que não ferme a missão. Vamos ver. Ai, saiu. Graças a Deus. Beleza. Vamos lá. Imagina se entra isso aqui no meio da missão. Eu tô lascado. Vamos lá. Quero nem ver. Quero nem ver. Vou nem olhar. Sério. Vai, 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 minha filha. Vai, 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 vai. Ai, ai. Que preguiça do caralho que eu já tô. Olha lá, ó. Bugou ali. A setinha aparece do nada na tela. Mas beleza. Vamos lá. Eu odiava essa missão. Quando eu jogava no Play 2, eu simplesmente detestava essa missão, mano. Nossa. Sério. Dá uma raiva. Inclusive, né? Isso aqui, pra quem joga aqueles jogos mais modernos aí, aquele Friday, Fulkin, sei lá o que, aquela porra daquele jogo lá, isso aqui é moleza até, né? Pra quem joga esses jogos aí, que nem o Friday, Fulkin lá. Nem sei como é que eu falo. Nem sei o nome dessa putaria desse jogo. Mas... Isso aqui, pra quem joga isso aí, tá acostumado já. Tá de boa. Nossa, inverteu, mano. Que isso? Ah, mano. Ah, mano. Ó, tá bugado ali. Ó lá, ó. Tá trocando. Ah, mano. Vai se lascar, mano. Ó lá, tá trocando os comandos. Ah, bicho. Ah, vai tomar no rabo dessa porra. Quero nem saber, não. Se foda. Ah, e deu certo ainda. Foi ainda. Será? Graças a Deus. Peraí, não acabou ainda, né? Não vou comemorar antes da hora, né? Porque senão... Senão tomamos na brioca. É isso, né? Vou pular aqui a cutscene porque eu tô feliz, mano. Dane-se. Ah, já deu. Graças a Deus. Graças a... Olha lá, os caras brigando aqui. Ah! Olha os caras tretando aqui, mano. Ah! As ideias, mano. Olha os caras tretando aqui. Olha lá. Ah, o cara veio brigar comigo e agora? Olha lá, que bosta é essa, mano? Vai ajudar seu pássaro ali, ó. Seu cuzão. Olha lá, ó. Olha os caras tretando aqui, mano. Nada a ver isso aqui. Os dois irmãos ali tretando. Não vou nem atender o telefone. Vamos lá pro... Nossa, tá com a gravidade, tá em dobro aqui. É o carro ficar... Olha lá os caras tretando ali, véi. Olha lá. Porradeiro absurdo. Como assim? Os caras é louco. Meu Deus! Do nada! O pai de família... O pai de... O que é isso? Os pedestres estão me atacando aqui, mano. O pai de família acertou o RPG na minha fuça aqui. Do nada, véi. Do nada o falecido Jailson deu um RPG no CJ. Não entendi. Foi nada que aconteceu aqui agora. Olha os balas ali. Não é o que aconteceu aqui agora. Só o que aconteceu aqui. O melhor. Tem que ser mais. Não se acertar. Eu fui ouvir a ligação e olha o que aconteceu aqui comigo. Olha o que aconteceu comigo. E o... Ele falou que tá com corona ainda por cima. Corona vir. Ah, eu vou morrer mesmo? Então... Então é isso. Ó. Tô loucão já, pessoal. Puta que pariu. Vamos lá. Missão do Big Smoke. O de Locke. Vou deixar rolar a cutscene aí. Seja o que Deus quiser. Você sabe que o Jeffrey já foi alguém que é rico há três semanas, certo? Eu sei. Ei! O que é, CJ? O que é? O que é, cara? Quer ir para a prisão? O que? Não. Pegue o Jeffrey. Ele está atingindo agora. O Jeffrey. Vamos lá pegar o Jeffrey. O Jeffrey sofreu na prisão, né? Vamos falar sobre isso depois, cara. Vamos rodar. Estamos tarde. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sem conversa. Sem enrolação. Olha aí. A viatura, mano. Pretona. Tráfego preto. Estão todos os carros pretos. Vamos lá. Vamos lá pegar esse vagabundo na missão. Na prisão. Por enquanto tudo tranquilo, né? Por enquanto. Porque, né? É assim que acontece, né? Depois... Olha lá. Black Traffic. Ah, mano. Eu vou pular isso aqui. Vocês já estão ligados, né? Olha lá. O que vocês acham? Comentem aí. Eu pulo as cutscenes ou deixo rolar? Todo mundo já conhece a... Né? Vamos ver o que ele vai falar. Só eu já pulo. Beleza. 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 Já sabemos que você é o OG Lock. OG Lock. Vambora. Sem tempo, mano. Sem tempo pra palhaçada. Eu vou me lascar. Óbvio que não vai ser de primeira que eu vou passar isso aqui. Impossível passar de primeira isso aqui. Porque... Não pela missão. Dane-se. A missão é de boa. O problema é... Essa putaria desse mod aqui, né? Mas beleza. Vamos lá. Ah, eu nem vi, mano. Dialoguzinho ali. Tá osso, meu camarada. Vamos lá. Aqui, se eu tivesse com... Ah, não. Eu tô com uma arma ali. Dava até pra fazer a moto dele pegar fogo antes da hora. Só que o problema é que eu não tô afim de fazer isso. Porque eu tô focando... Eu quero focar mais na missão, ó. Pra fazer a moto dele pegar fogo antes da hora. E a gente nem chegar no final da missão. Mas eu, obviamente, não vou conseguir. Ó, ó. Ai, ai, ai. Não, mano. Não. Não, Ghost Rider não, véi. Pera aí. Consertei a moto e nem assim vai dar, mano. Ah, mano. Ghost Rider não, véi. Pera aí. Eu tô fazendo o código aqui pra restaurar a moto, mas não vai dar, véi. Até saiu o efeito. Não vai... Vai demorar muito pra sair o efeito. Eu tô trapaceando aqui. Ai, Jesus amado. Vai explodir a moto. Ai, ai, ai. Tô fazendo o ressoyã aqui. Adoidado aqui. Porque senão a moto vai explodir. Pera aí, pera aí. Mais um. Tô roubando aqui, véi. Tô roubando. Mas tá difícil. Mesmo assim, mesmo roubando, tá difícil. Ó, ó, ó. Essa missão, ela nem é complicada. O que complica é os mods, né? É isso que complica. O que complica é esse mod caos aqui. Nossa, mano. A moto vai explodir a qualquer momento. Roda-se. Roda-se. Ah. Papai do céu, mano. Nossa. Nossa. Explodiu a moto no ar e crashou o jogo. Não, vê se pode uma porra dessa. A moto crashou o jogo. Vou ter que voltar aqui na loucura. Não tem um minuto de paz nesse jogo, véi. Peguei seis níveis de procurado. Do nada. Sério. Eu vou morrer agora. Como é que vai dar? Não vai ter como. Tô nem aí. Não, os caras não estão atrás de mim até. Quer dizer, tinha. Tava, mas não tá. Mano, olha o samango ali atrás de mim. Meu Deus, mano. Ai, meu Deus, mano. Eu vou morrer, véi. Ah, mano. Eu vou morrer agora. Ai, ai, ai. Sério. Não vai dar. Agora tem polícia. Tem que correr atrás desse vagabundo. Olha só, mano. Os caras vão me arregaçar aqui agora. Olha só, véio. Tem, tem... Acho que tem uma rocan atrás de mim aqui. Olha lá, ó. Entrou Beyblade aqui. A moto foi para onde? Que eu não tô vendo. Porque, né? Tá sem... A tropa de elite atrás de mim. Ah, eu vou... Já era. Já era. Olha, um milhão de policiais. Não tem como. Chegou o Bop mexicano ali atrás de mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pelo amor de Deus. Eu sempre erro o caminho aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, tá, tá. Não quero saber. Ai, 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 mano. Ai, papai do céu. Caramba. Me ferrei aqui. Vai, sobe, sobe na moto, vai. Ah, mano. De novo! De novo essa porra. Essa estrela, mano. Na moral, na moral. Ai, se lascar, né? Ah, que mané 6 estrela o quê, rapá? Sai fora. Não sou palhaço, não. De novo. Já fui punido uma vez. Eu roubei agora de leve, mas eu já fui punido antes. Então tá... Estamos quito esse jogo. Vai se lascar. Mó de imbecil. Tô nem aí, velho. Nossa, nem vi. O cara rapou aqui, ó. Vai, 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 vai. Mete bala, vai. Mete bala nesse palhaço. Nossa. Até que eu pilotei bem aqui, só que, né? Não posso... Ah, acabou minha munição. Já era. Infelizmente, agora vou ter que chegar até o final. Se é que eu vou chegar, né? Ah, a moto dele tá explodindo. Vai, atira, 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 atira. Tira mais um pouco. Vai, vai, vai. Regaça, mano. A moto dele... Caraca. Olha, se eu tivesse mais um pouquinho de munição, a moto dele explodir agora. Não precisava nem chegar até o final. Vai, 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 vai. Mete bala, mano. Ah, eu pulei aqui. Não era pra ter pulado, não. É. Ai, 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 ai. A minha moto tá fudida também. Ai, 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 mano. Caramba, cadê? Não, 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 não. Não pausa. Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo. Ele vai fugir. Filha da p*** do c*** de mod. Imbecil. Nossa senhora. Eu sabia que não ia ser fácil isso aqui. Sabia que eu ia me lascar pra fazer isso aqui. Nossa, mano. Olha isso, velho. Olha isso, mano. E olha como é que vem a vida, tá? Zero. Gravidade zero. Meu caramba, mano. E agora? Como é que volta aqui? Não volta, né? Ai, 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 ai. Ele vai fugir e eu vou morrer também. Nem vi que minha vida tava assim. Nossa. Agora ferrou aqui. Sai, sai, sai. Ele vai fugir, já era. Pelo menos eu não fiz até o final pra falhar, né? Pelo menos foi no começo logo. Apresentação de PowerPoint aqui. Nossa, eu me perdi aqui por causa dessa droga. Olha, peguei o caminho errado. Peguei o caminho errado. Meu Deus do céu, mano. Tá horrível isso aqui. Olha isso. Nossa, vai explodir a moto. Tá uma beleza isso aqui. Ai, ai, que porra é essa? Nossa, todo mundo... Todo mundo invisível ali. Nossa, tem que ficar fazendo código de vida aqui. Pra não morrer. Olha, o jogo todo cagado, mano. Se dane, mano. Se dane. Nossa senhora, tá top o jogo. Meu Deus, só a moto andando. A moto do motoqueiro... O motoqueiro fantasma invisível. A moto do motoqueiro fantasma. Não tô nem vendo o que tá acontecendo. Eu não posso nem atirar nesse vagabundo porque eu tô... Eu tô focando em consertar minha moto aqui. Agora eu atiro. Atire! Vai! Ah, acabou minha munição. Boa. Pera aí. Nem tô vendo a tela. Vai, 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 vai. Ih, peguei o caminho errado. Não. Vai dar. Peguei um atalho aqui. Vai. Mete bala, vai. A moto dele tá quase explodindo. Vai, vai, vai. Regaça, mano. Vai. Atira nele. Ah, eu deixei ele pra trás. Porra, bicho. Eu deixei ele vagabundo pra trás. Ah, mano. Não vai dar, velho. Esse trouxa ficou pra trás. Tá foda. Tá insano. Agora, realmente, o bagulho ficou louco. Ah, atropelou os próprios companheiros dele ali. É... Eu vou mijar e já volto. A gente já pegou a 6 estrela. A gente já foi teleportado. A gente já foi pausado forçadamente. A gente já foi suicidado ali. Muitas coisas, mano. Muitas emoções. São tantas emoções. Susto do caramba. São muitas emoções, sério. Não é brincadeira o negócio desse. Depois eu dou uma... Vou ter que usar um código até o final da missão. Mas vamos... Cadê o Fred? O Fred? O Fred, não. Cadê o... O D-Lock aqui pra... Pra me ajudar aqui. Nossa. Que isso? Olha... O que que é isso? Ah, tá, tá. Todo mundo saindo sangue. Olha a mulher, mano. Eu acho que ele tá precisando de um... Um sempre livre aí. Um... Não sei o nome dos outros. Mas, ó. A mulher ali tomando banho de sol tranquilamente ali na frente do Big Smoke. E escorrendo tudo, né? Beleza. Vamos lá. E esse vagabundo aí ainda atira no CJ, né? Olha. Olha, olha. É, ó. Regaça a moto dele. Vai, vai, vai. Regaça a moto dele. Vai. Nossa. Mano do céu. Ah, bicho. Olha isso, mano. Afundou minha moto no chão. A gravidade insana ali. Ué, desafundou agora. Graças a Deus. Vamos lá. Dá tempo ainda. Dá tempo de explodir a moto dele ainda antes de chegar no final. Jesus... Eu não sei. Agora o milagre divino aconteceu aqui. Eu fui salvo. Eu fui salvo até o momento, mas, né? É... Ih, errei o caminho. Errei o caminho, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai que dá. 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 Sebo nas canelas. Nossa. Ah, é, é. Destrói a moto dele, mano. Pelo menos o Old Lock, ele é... Ele veio pra... É, tá aqui embaixo. Ele tem uma mira melhor que a do... Do coisa, né? Do Big Smoke, né? Pelo menos já. Deixa eu fumar assim a moto dele. Não vai adiantar muita coisa, né? Porque, ó... Tá chegando já. É, 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 é. Vai, 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 vai. Não pode dar vacilo aqui. Não vou nem olhar pra tela, mano. Não vou nem olhar pra frente. Não vou nem olhar pra frente. Não vou nem olhar pra frente, não. Não vou nem olhar pro lado aqui. Eu tô morrendo aqui também. Ai, vagabundo. Destrói logo essa moto. É minha moto... É minha moto que tá indo pro saco já. Mas a nossa tá mais nova que a dele, eu acho. Se eu não bater mais aqui, né? É, é, é. Nossa, brotou uma bike ali. Deixa eu um pouco mais. É, é, é. Destrói essa moto dele, mano. Olha só. Ai, é, é. Aqui, ó. Vai, 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 vai. Essa moto tá comassando já. Ai, meu Deus. Tomara que não pipoque. Ah, chegou já. Já era. Agora vamos ter que meter bala aqui nos malucos aqui. Meu Deus. Olha só. Olha só. Eu vou morrer. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu não tenho arma. Dá o carro aí, vai. Sai, bala, imbecil. Vai. Vai, 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 vai. Eu vou morrer, mano. Isso, mete bala, mete bala, mete bala, mete bala. Não, não, não. Seus vagabundos. Não, 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 não. Meu Deus do céu, mano. Eu vou morrer. Não, não. Eu vou morrer agora. Não, não. Eu vou morrer o caralho. Nossa, mas o que que aconteceu? Ué? Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Ué? O importante é que eu... Ué? Ai, meu Deus. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Peraí. É bom não cantar vitória antes da hora. Eu vou fazer um código aqui porque eu não tô nem aí, mano. Vai, vai, vem logo, vagabundo. Vai, vai. Sobe aí no carro, vai. Sobe, 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 sobe no carro, vai. Vamos. Acelera. Olha que vagabunda, mano. Olha o que que a mulher fez ali, velho. Eu tô... Mano! Sai daqui! Eu não sei nem o que aconteceu aqui agora. Sai do carro, desgraça. Meu Deus. A mulher não quer largar o osso. Vem, vagabundo. Sobe. Mano. A mulher não quer largar o osso nem ferrando. Por um momento, eu achei que eu fosse morrer naquela hora que a mulher veio tirar o do carro. Né? Porque, tipo assim, eu tava no alto, né? Eu achei que se ele fosse morrer porque... Ele caiu lá longe, lá e, tipo, não deu nada. Mas beleza. Valeu o jogo. Valeu todo mundo aí. Eu vou levar assim, ó. Porque eu não tô nem aí, mano. Graças a Deus. Eu tô roubando aqui mesmo. É isso aí. Tô nem aí, mano. Ah, tá de boa. Tempestade de areia ia dar certo do mesmo jeito. Tô nem aí, mano. Essas partezinhas aqui que, em teoria, não faz parte da missão... Eu vou usar esse artifício aqui porque é isso aí. A vida é assim. Quem não gostou... É só... Já sabe, né? Enfiar o dedo no... Ih, sair cheirando. Brincadeira. Mano, quem não gostou... Só lamento. Mas eu passei a missão. É isso que importa. Eu ia passar de qualquer jeito, ó lá. Olha os códigos que tá vindo ali. Então é isso. Boa. Passamos aqui. Quem não gostou, mano, só lamento do nosso método ali no final. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou. E até daqui a pouco. Fui!